Não posso me esquecer do vento Que eu fui gerar Eu não sofri de vida simples Provei pra divulgar meu trabalho Olá gente, sou aqui a convite do Pleno E o Pleno me chamou pra esse desafio Uma palavra e uma música Então vamos começar Será que eu vou conseguir acertar? Não tem como superar os meus amigos que passaram aqui não Mas vambora Vou tentar, vou fazer de tudo Valendo! Fidelidade Senhor, não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Olha isso no frente da minha bichinha Águas Que caia sobre nós Águas que restauram Chuva de unção Águas que restauram Marca Eu tenho a marca da promessão Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Sonhos Sonhos de Deus jamais envelhecem Jamais envelhecem E vamos também Volte a sonhar Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Os sonhos Olha a variedade Várias pessoas Tem que chorar Bens Ei Tu és o meu bem Esse cara é mais engraçado Tô brincando Será que eu não conheço o nome Bens? Não 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 há bem além de ti És o meu bem além de ti Não tenho outro bem além de ti O que é isso meu irmão? Da Bissácea, Arcângel É o tempo Não há outro bem além de ti Entendeu? E aqui ó Ninguém Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Toda ciência Eu quero ser como um jardim secreto Como um jardim fechado Secreto Fechado Secreto Fechado Não é pra um rachado não Lua Ei Eu contava estrelas vigiando A lua Não posso me esquecer do vento Não posso me esquecer do vento Que eu fui gerado Minha vida é De Deus um legado Eu não sofreu de vida simples Provei pra divulgar no trabalho Dentro Dentro? Vamos lá Tranquilo Dentro aqui ó Não é por fora que você é transformado É de dentro pra fora É assim que Deus escreve Uma nova história Cecília Minha amiga Eu consegui gente Cecília Gente Que lindo gente Maravilhoso Você está aqui com a plena Eu aprendi que eu consegui até o fim Tá Essa é a divulgação Vocês ninguém conhece Amanhã somente eu conheço O que eu inventei brincadeira Enfim É uma coisa Na verdade Ele não acertou duas palavras Que eu quero ser Com o jardim fechado E também Qualquer outra palavra Sai daqui Não tenho outro bem Além de ti Outro bem além de ti Não tem outros bens Além de ti O importante é o contexto Isso é invejoso Sai daqui Enfim gente Eu consegui fazer A Cecília Minha amiga Lá de Montalegre Tchau 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 Tchau